Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sérgio Cordeiro. Nessa aula a gente vai fazer o download do editor que a gente vai estar utilizando aí para editar nossos arquivos HTML. Então, seu Notepad++, só de colocar Notepad++ aqui já me traz a URL, o local onde a gente vai baixar, né? Vou colocar aqui em Downloads, vou pegar a última versão do Notepad++. Vou aguardar o download porque é um arquivo curto, apesar disso, acho que deve ter alguma inconsistência no servidor deles porque é 7 MB e já era para ter baixado, né? Então, é uma internet boa aqui, tá? Ele está como 1 porque eu já tinha baixado aqui. Mas eu quero fazer o tutorialzinho com... baixando tudo certinho, fazendo passo a passo para poder ficar redondo, né? Para não surgir dúvidas. A gente pode criar aqui também, pessoal, uma pastinha, tá? Eu vou colocar ela aqui, vou colocar aqui, web. Uma pastinha com o nome de web, tá? É aqui que a gente vai colocar nossos HTMLs, tá? Vou deixar ela do outro lado lá. É bom que você esteja utilizando o Firefox, tá? E não o Internet Explorer. O Internet Explorer é um pouquinho ruim para trabalhar com... Com RFrame, com HTML, tá? E a gente vai utilizar muito essa ferramenta aqui para desenvolver, tá? Então, é ele. Ele vai ser o nosso visualizador. Nosso editor vai ser o Notepad++ por enquanto. Esse é o curso básico, tá? Então, mais para frente a gente vai estar utilizando outra ferramenta também que é o Adobe Dreamweaver. Mas, por enquanto, é isso aqui. O Internet já está no finalzinho. Aqui eu vou pedir para executar. Então, vou escolher em português mesmo. Próximo. Vou aceitar os termos e condições. Próximo. E aqui eu não vou marcar nada. Aqui ele diz que vai instalar um shortcut no desktop, mas acaba não instalando, né? Eu vou ter que puxar o atalho dele aqui no menu do Windows. Então, vou aqui. Vou no meu menu iniciar. Buscar o Notepad++. Cadê? Aqui, achei o Notepad++. Abrir o local do arquivo. Tá, e vou pedir um atalho. Então, enviar para a área de trabalho. E pronto, pessoal. A nossa... Ela se encerra por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai criar o nosso primeiro documento HTML. Tremia. Tremia. Obrigado.